Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focado e capacitado, é que tacar forte na sua vida. Eu já sofri por amor, não vai tomar, mas agora eu vou tu aço, que exala do corpo do pai, exala do corpo do pai, do pai, do pai. Chama que ela vem. E no outro dia liga e fala que o meu implyWell, te amei. E no outro dia liga e fala que o meu implyWell, vive lido, menina, eu sou artista, focado e Bom dia, meu amor Mas não sofro mais agora Vou te ouvir, me zara no corpo do pai Fazer striptease na minha cama Joga essa repetana na direita, viranha Sabia que é certo, tudo tá te abençando E no outro dia ele me fala que me ama Fazer striptease na minha cama Joga essa repetana na direita, viranha Sabia que é certo, tudo tá te abençando E no outro dia ele me fala que me ama Fazer striptease na minha cama Fazer striptease na minha cama Fazer striptease na minha cama Sem falar que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado É que tá capote na sua cama Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora o tu é tu Que zara no corpo do pai Que zara no corpo do pai Chega que ela vem A gente me diz na minha cama Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Fazer stripitizinho na minha cama Joga essa ropa, é danada direita piranha Sabe o meu é chato, tá de pé na palma Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Fazer stripitizinho na minha cama Joga essa ropa, é danada direita piranha Sabe o meu é chato, tá de pé na palma Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Se fala que me ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Taca forte na sua vida, eu já sofri por amor Não vai tomar, mas agora eu tô assim Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Se fala que ela vem Fazer stripitizinho na minha cama Joga essa ropa, é danada direita piranha Sabe o meu é chato, tá de pé na palma Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Fazer stripitizinho na minha cama Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Fazer stripitizinho na minha cama Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Vem no ar, não te ligue, fala que me ama Fazer stripitizinho na minha cama Vem no ar, não te ligue, fala que me ama E no ar eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado e capacitado É que tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora o tuas tudo Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente fica de nada, vai 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 E no outro dia ele me fala que me ama Eu tô delicada